Mano, o Zery tem uma karma do outro lado com o Sivir, velho. Posso fazer o Nautilon da massa. O que será que combina com o Zery na real, né, mano? Talvez uma cena. Acho que eu tinha que ser de engage, né, mano? Acho que Nautil você quer o core, hein, velho? Pesso que você acha que nessa season tá mais fácil de subir? Mano, com certeza N, mano. Se for sup aí, né? Alô, mentiroso. Conta uma mentira aí pra nós. Pô, Veton, uma mentira, mano. Das braba, mano. Putz, Veton, não vem nada, mano. Quer perguntar outra coisa não, dog? Eu vou flashar nesse cara, mano. Salve, Kenzi. Salve. O que fazer quando você tá julgando de Hecarim contra uma Lilia de Ignite? Pô, Kenzi, o que fazer quando você tá julgando de Hecarim contra uma Lilia de Ignite? Tomei invade no Red da Botlane. Tomei invade no Blue e morri pra Lilia. Eu fui totalmente anulado. Mano, você pode evitar ela. Não dava pra você, tipo, sei lá, ligar um E de Hecarim... E sair correndo não, mano. Mas, tipo assim, se você sabe que o cara tá de Ignite, mano... Guarda bonitinho no nível 1. Onde você acha que você pode tomar um Leite Invade. Guarda a Django do cara antes de começar o jogo, tá ligado? Dá pra você ter a noção se o cara vai te invadir ou não, mano. Se você ver o Ignite do cara, você já tem que ficar meio veaco, mano. Então, acho que, tipo assim, você tava de Hecarim. Eu no seu lugar já ia startar Galinha, mano. Eu ia startar Galinha sem receber lixo. Tipo, os caras nem saberem aonde eu comecei, tá ligado? Pera aí, deixa eu fazer... Essa play que esse cara quer fazer, véi. Achei diferente a play dele, véi. E vai dar certo. Flacha logo, Zelly. Flacha logo, Zelly. Flacha logo, Zelly. Boa, garoto. E, mano, quando você tá tomando muito Invade, é só literalmente você aceitar, véi, pro Money Donate. Aceita e vai pro outro lado do mapa. Não tem o que fazer, mano. É melhor você perder o campo do que morrer. Porque quando você morre, você ainda perde o campo, tá ligado? Pera aí. Boa, mano. Ganhamos um flash da Sivir, véi. Vou deixar aqui, ó. Nice. Bora. Olha. Opa. Nossa, ainda bem que eu errei esse greve. Eu ia tomar um R cura na boca ali. Mano, olha o nick da Karma, né, mano. Olha o que ele tá fazendo mesmo, ó. Insuportável. Vai ter bagulho da Karma ali. Pera aí. Ixi, a música mudou sozinha, mano. Que porra é essa? Grevezinho que não dá em nada, né, mano. Por mim, nós puxa isso aqui e vai embora, hein, mano. A Sivir não, essa Zé tá com muito gold pra capitalizar, mano. Acho que eu vou puxar uma bota de CDR, hein, mano. Só pra ter as paradas mais vezes, véi. Deixa eu ver se eu posso ir lá no mid. Ixi, a Zé teve que ficar, então eu vou aproveitar pra dar um roll, meu, mano. Bora. Vamos lá, Malca. Ah, o cara não vai vacilar, né, velho. E aí, KCOP, é muito ruim eu pegar essa catapa dele, será? O bom de eu pegar a outra catapa é que eu acelero meu 8 de ward, né? É que eu tô esperando a Sejuani aparecer, tá ligado? Na hora que a Sejuani aparecer eu vou pra cima, mano. Porque meu boneco é daqueles que engaja. E é dificilmente... Dificilmente eu consigo sair, né, velho. Eu quero ir nesse cara aqui, ó, velho. Na Karma. Ó, se ela andou pra frente é porque... Deve ter alguém aqui, né, Psy, viu? Não. Ah lá, tinha alguém aqui, tá vendo, velho? Não vou nem flashar, não. Só aceito. Mano, doideira, né? Vocês viram como que a movimentação de LOL entrega, galera, ó? A Karma tava aqui atrás, full safe em cima da ward. Ela andou pra frente. Eu já cogitei, mano, tem alguém aqui. Mal, ó, parece o Jace. Não era nem a Seju, né? A ETSUP já é nerfado? Papo, eu não vi esse patch aí, não, mano. Nossa senhora, eu errei duas wards em seguida, mano. Quem viu, viu. Pelo menos deu bom pra nós. Peguei. Correi pra caralho. Ó, a ward é do Jace, então ele tá por perto lá, ele. Pô, que triste isso aqui, hein, mano? O mid laner dos caras dá mais nome que sei lá o quê, mano. Mas consegui sair vivo. Já foi uma vitória. Consegui sair vivo de novo. Outra vitória. Agora é o Dudu MC bagoçando os caras. Boa, garota. Caramba, mano. Respondemos legal isso aqui, hein, galera? Meu time, na real, né, mano? Muito bom, velho. Todo mundo jogou super bem, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Nossa senhora, tem muita gente aqui. Dá dano, Cassiopeia, antes de morrer. Aê. Tá bom, levamos um pelo menos. Ó, um hardzinho ali em cima. Calma, Cassiopeia. Sei que você tem que ser folgado. Mas bora no talento, mano. Seu lindo. Manda aquela rosinha, por favor. Um segundo. Matou! Peguei. Extraído. Ignitei o outro lá atrás. Ignitei o outro lá atrás, mano. Meu Deus, sai vivo. Aqui acabou, viu, galera? Ó, a Fiora nem participou da luta, mas matou três. Ele pode pegar a side. Hum, agora se o Malcai só não pode morrer, né, velho? Ô, meu time é o melhor do mundo. Acho que esse é o melhor do mundo. E aí, Zery? Fui pra cima, pá. Naquela crocância máxima, intensiva. Quase que eu dei os 60 antes de morrer. Era melhor não, né, mano? Deixa o cara quietinho, né, velho? Mouse. Mandar um mouse aqui. Acho que a Carl foi minha, né, mano? Eu que pinguei no cara, mano. Mano, era pra já estar fazendo, tá ligado? Tipo, a caça-se a pé e mais um, velho. Nós faz isso muito rápido. Ou nós vira neles aqui agora, ó, velho. Mano, meti uma braba aqui, velho. Outra braba eu meti, ó, velho. Joguei bem essa luta. Agora faz, tá ligado? Só que sem a caça-se a pé não dá. Não bate na ward não, amigão. Nunca bata nessas wards, viu, galera? Assim, ó. Porque a ward já não tá tendo visão, mano. Se o cara bater, ele só vai revelar, nóis. Marquei porque o pessoal coloca essas wards no meio da lane. Tá bom, eu já falo. Estou cansado de ficar com ela e por agora. É nóis, mano. Flashei, viu? Foda-se. Obrigado, blaster. Valeu pelos seis meses, ó. Mano, a ward na lane é uma das mais roubadas que tem, mano. Vocês não conseguem parar pra pensar do porquê, não, galera? Ó, o manu que perguntou foi o Pedro. Pedro, o que que passa na sua cabeça quando você vê uma ward na lane, mano? O que que ela deve fazer? Ó, o que que essa ward vai tá fazendo aqui, Pedro? Ó, eu botei uma ward na lane. O que que ela vai fazer? Ó, o que que ela tá fazendo, mano? Ó, morreu os minions. Ó, o que que a ward tá fazendo, Pedro? Presta atenção, mano. Ó, eu pus duas ainda. Opa, o Jayce foi pro top. Beleza, o Jayce foi pro top e a Karma foi pro bot. Ó, o Kenney tá indo pro mid, hein, mano? Beleza. Ó, a Karma apareceu. Ela tá vindo o bot, ela não apareceu mais o bot. Opa, olha a Sejone que farmou o bot side e agora tá indo pro top side. Então, o que que essa ward faz, ô Pedro? Ela tá me dando visão da transição, mano. Você concorda com essa palavra? Será que essa palavra é boa, galera? Mano, eu tô tendo visão de tudo, mano. Então, a ward na lane, ela é a mais roubada. Por isso que é roubado, mano. Você levar a torre. T1, T2. É por isso que é roubado levar T1 e T2. Tá ligado? E por que que a T2 é mais roubada ainda? Olha onde eu deixo a ward, mano. E os caras não veem a ward. Só vê se passar trinquete, saca? Um você vai tomar, filho. Vai dar bom isso aqui ainda. Pode acreditar. Vai dar bom. Vai dar bom. Um homem nunca poderá se banhar no mesmo rio duas vezes, Marquim. Pois na segunda vez, N serão o mesmo rio. E nem o mesmo homem. Ô, louco. Pelica. Ablando aí, viu, galera? Eita, agora deu ruim ou deu bom? Deu bom. Bom, deu bom por causa da Fiora, né, galera? Tinha cinco dos caras top. Vamos ver se ela faz um milagre aqui ainda. Tem mana, tem mana, tem mana. Tem mana, mas tacou na hora errada. Stunzinho. Os caras levam top enquanto isso. Toma. Suporte tanque voltou pro meta. Mano, tá voltando aos poucos, né? Depois que nerfaram tem na cidade. Mas esse game eu peguei por causa da Karma, saca? Eu vi Karma e é bom pegar boneco de engage contra a Karma. Marquim, com esse buff no Nautilus, dá um roll aí na jungle. Uai, Celso, mas o Nautilus não foi pufado, não, mano. E se eu não me engano, fizeram o Nautilus no competitivo, né, galera? Mas eu não vi se ganhou ou perdeu, mano. Pô, o cara lançar o Nautilus AP no competitivo, ele tá tirando. Ô, Nautilus dá jungle. Ah, foi no CBLOL mesmo, galera? Não foi nem no Academy, mano. Nossa. Caralho, não vai dar nem pra jogar, hein. Porra, eu tava só olhando, mirando pro Jayce, mano. Aí meu time já ganha a luta. Vai, deixa eu pelo menos tancar pros seis, ó, hein. Leva essa bomba aí. Nice, hein, galera? Bem jogado pelo meu time aqui, velho. Brabão esse Maokai, hein, mano. O cara ganhou nível dois, aí depois voltou de novo. Esse Maokai aqui é zika, mano. Bem jogado, velho. Queria 20 PDL, hein, Riot. Se for possível. Opa, Marquinhos. Bom dia. Para comemorar esse um ano de sub, poderia mandar um salve especial da Anir, a minha mãe, com aquela florzinha. Paizão, vou jogar com ela agora, se não banirem, certo? Mais um salve aí pro Serodinho. Valeu pelos doze meses aí também, viu, Pete? Tchau, 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 tchau.